Fala galera, o 3 em 3 está de volta a Lagoas, um dos nossos estados preferidos aqui no nosso país. E dessa vez vamos te mostrar 3 beat clubs incríveis para você curtir com os amigos, com a família ou até mesmo sozinho. Todos eles estão entre 30 e 40 minutos do centro de Maceió e contam com praias e lagoas à disposição. Prepare-se para cenários paradisíacos, povo acolhedor, muito sol, bons drinks e água em uma temperatura perfeita para o banho. Partiu para a nossa listinha? Bom galera, agora a gente está aqui no Hibiscos, que é um dos principais beat clubs aqui da região. E a gente vai fazer o passeio para as piscinas naturais. E aí, vamos lá com a gente? O Hibiscos está localizado na Praia de Pioca, a apenas 20 km de Maceió e é considerado um dos principais destinos do litoral norte de Alagoas. O beat club tem uma excelente infraestrutura, com lounge e estacionamento, além de diversos ambientes com espreguiçadeiras, redes e mesas. Dá para relaxar ou então curtir os passeios náuticos que o próprio beat club oferece, como stand-up paddle, caiaque e lancha. Nós optamos pelo passeio de lancha e pudemos curtir as piscinas naturais com suas águas esmeraldas cristalinas e quentinhas. Os passeios para as piscinas saem no horário em que a maré está mais baixa e a duração do tour é de aproximadamente 1 hora. Depois dos passeios, aproveite para provar a deliciosa gastronomia do local e curtir toda a infraestrutura que o beat club oferece. Bom galera, agora a gente está aqui no praeiro para conferir a Barra de São Miguel. Vem comigo para a gente conferir junto mais esse paraíso aqui de Alagoas. O praeiro fica no belíssimo litoral sul de Alagoas e assim como o hibiscos, está aproximadamente 30 minutos do centro de Maceió. Por aqui você pode curtir tanto a área interna do beat club, um playground infantil e piscina, quanto os guarda-sóis na praia mesmo. Prepare-se para curtir um ambiente que ao mesmo tempo que é rústico também é sofisticado, com bastante conforto e ótimo atendimento. Tudo isso de frente para a linda Barreira de Corais, que forma várias piscinas naturais por ali. Aproveitamos mais um dia lindo para fazer o exclusivo passeio de lancha, que comporta até 12 pessoas e conta com ducha, solário na proa, banheiro, som e até churrasqueira. O roteiro inclui uma parada na fantástica Praia do Gunga, com sua vasta plantação de coqueiros, infinidade de barracas de praia e esportes náuticos para todos os gostos e idades. O passeio segue para outros pontos turísticos e retorna para a Praia do Gunga, para o esperado churrasco a bordo da lancha, que é preparado pelo próprio piloto enquanto você se diverte na praia. Na volta, vale a pena conferir a música ao vivo que rola por ali, fazer algumas comprinhas nas lojinhas do Beach Club, ou então escolher um cantinho coberto para degustar alguns drinks do cardápio. E um lugar muito legal para relaxar e curtir o pôr do sol é aqui no Croabar, que fica em Massagueiras, há cerca de 30 minutos de Maceió. Ao contrário das duas primeiras atrações que ficam de frente para a praia, o Croabar fica debruçado na não menos incrível Lagoa de Manguaba. O local é bem mais intimista e é perfeito para comer bem, brindar com os amigos e de quebra curtir um dos fins de tarde mais lindos da região. Esqueça som alto, agitação e muvuca. A ordem aqui é relaxar e curtir a natureza exuberante que cerca o Croabar. Quem gosta de frutos do mar vai salivar com certeza. Tem arroz de polvo, escondidinho de sururu e o imbatível ceviche misto. Vale lembrar que o Croabar só abre aos sábados e domingos, geralmente das 11h30 às 17h30. E em um episódio que falamos de beach clubs, não poderíamos deixar de fora o Loupana, um dos mais tradicionais e badalados de Maceió. O Loupana fica na orla da Ponta Verde e já foi eleito por diversas vezes como o melhor bar de praia da cidade e um dos melhores do país. A boa pedida é curtir o local próximo ao Porto Sol para ver o astro rei se despedindo ali no mar com música boa e ótimos petiscos. E aí, o que você achou do nosso episódio por Maceió e região? Somos tão apaixonados por esse estado chamado Alagoas que temos diversos outros episódios por lá mostrando passeios, praias, restaurantes e muito mais. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever no nosso canal porque em breve a gente está de volta de algum outro lugar do Brasil ou do mundo. Um abraço e até o próximo episódio do 3 em 3. O Loupana Costa Fst-Ankin 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 Legenda Adriana Zanotto